Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Combinado? Então, beleza? Bora para os relatos de hoje. E o primeiro é este daqui. Quem eram aqueles seres? Que seres? Vamos ver. Saudações, Ana, Matheus, assombrados e assombradores. Mais um relato curto. Creio que este seja o terceiro que envio. E fico feliz por todos terem sido lidos por você. Nós que agradecemos. Então, vamos lá. Vamos para o relato. Bom, Ana, eu comecei a frequentar a igreja evangélica aos 9 ou 10 anos de idade. E aos 13 anos aconteceu aquilo que eu relatei no relato O Opala. E desde então, hoje, me considero espiritualista. Mas sem frequentar um lugar específico. Não que eu não queira. Muito pelo contrário. Eu só não consegui encontrar, ainda, né? Os meus irmãos de caminhada nesta terra. Inclusive, se houver espiritualista da luz daqui do Distrito Federal, assistindo a este relato aqui. E que frequente algum lugar em que possa me ajudar na minha evolução espiritual. Sem envolvimento financeiro. Por favor, deixe nos comentários que entrarei em contato. Então, ele está pedindo aqui. Se tem algum espiritualista da luz do Distrito Federal. Que possa ter aí, de repente, ajudar nessa evolução espiritual aí. Sem envolvimento financeiro. Entre em contato nos comentários aqui. Ok, então vamos lá. Ana, antes mesmo de ouvir falar em projeção ou viagem astral. Por ser da igreja. Lá se falava muito em arrebatamento. E depois que eu entendi o processo de projeção astral. Por experiência própria. Eu entendi que é algo simples e inerente a nós, seres humanos. Não que eu consiga fazer todo o procedimento conscientemente. Geralmente, eu já acordo fora do corpo. Ou no estado vibracional em que estou saindo do corpo. Ou no processo de volta. A primeira grande descoberta fora do corpo. Foi perceber que tudo que é material. Existe no mundo extracorpóreo. Os objetos, os móveis, os utensílios domésticos. Enfim, tudo existe fora do corpo. E isso me fez pensar muito sobre aquilo. De que algo para existir no mundo material. Primeiro, ele é criado no mundo espiritual. Sinceramente, não sei em que universo as coisas são criadas primeiro. Mas que essa foi uma grande e fascinante descoberta para mim. Foi. Eu estava voltando de uma viagem astral. Quando descobri isso. Eu tinha o hábito de dormir com o rádio relógio ligado bem baixinho. E quando voltei da projeção. Fiquei uns 30 centímetros acima do meu corpo. Consciente. Tá? Eu toquei no botão do volume e gritei. E gritei, não. Eu toquei no botão do volume e girei totalmente. Chegando a desligar o rádio relógio. Mas nada acontecia no áudio. Que incrível, né? Foi o que eu falei que eu fiz outro dia. Eu tive certeza que eu peguei o meu celular. E que eu tentava desbloquear a tela dele. Uma coisa assim. Mas não ia. Eu não conseguia desbloquear. Ah, mas eu tinha certeza que eu estava acordada. Só que aí quando eu acordei de vez. Eu falei, ah, eu não estava acordada. Então eu não peguei o meu celular. Aí eu fico pensando. Será que foi um desses casos? Que foi no astral? Bom, o primeiro ser. Eu levei o meu colchão para a sala e fui dormir lá. Fiquei a noite quase inteira vendo TV. Quando finalmente decidi dormir, já era por volta de umas 5 e meia da manhã. Sim, Ana. Às vezes eu ainda tenho medinha do escuro. Geralmente experiências espirituais comigo acontecem pela manhã. Talvez por esse medo irracional da ausência de fótons. Então eu desliguei a TV. O dia já estava claro e logo peguei no sono. Mal dormi. Já acordei com alguém me segurando com um braço no pescoço. Literalmente me enforcando. E com o outro braço segurando os meus braços. Tentei me desvencilhar dele. Consegui soltar um braço meu. E por fim me libertei por completo daquele ser. Sentando. Ah tá, consegui me libertar por completo daquele ser. Sentando-me em seguida no colchão. Me sentei. Ao que esse ser ficou em pé na minha frente. Andando de um lado para o outro. Fitando-me nos olhos com um olhar de muita raiva. Ele era negro. Mas de uma cor assim. Marrom escura. Ele estava sem camisa. Era musculoso. Boa pinta até. Usava uma calça de cor marrom envelhecida. Amarrada com um cordão na cintura. A calça ia abaixo do joelho. Até o meio das pernas. Que também era amarrada com um cordão. Ele parecia ser. Sei lá. Ex-escravo. Bom. Fora do corpo. Eu tenho uma coragem. Que eu não sei de onde vem. Eu simplesmente. Eu também. Eu também. Eu simplesmente apontei o dedo na cara dele. E disse que eu não tinha medo. E o expulsei da minha casa. Em nome de Jesus. E ele começou a desaparecer. Sabe aquela parte do filme. A espera de um milagre. Quando o John Coffey sugava a enfermidade das pessoas. E soltava pela boca no ar. Assim. Então. Ele desapareceu daquele jeito. E assim que ele desapareceu. Eu que estava sentado no meu colchão. Vendo aquele ser na sala da minha casa. Vendo os móveis. As janelas. As cortinas. Tudo. Tal qual era. Ao me virar. Para me deitar no colchão. Eis que vejo o meu corpo. Dormindo. E só assim percebo. Que quando me desvencilhei daquele ser. Eu estava saindo do meu corpo. E tão logo percebi. Que estava fora. Automaticamente. Então. Fui sugado. Para dentro do meu corpo. E abri os olhos. O segundo ser. Estava eu dormindo. Era noite. E apesar de todas as luzes apagadas. Dava para ver as silhuetas das coisas. Minha cama fica de frente para a porta do quarto. E a porta estava aberta. Quando de repente eu acordo. Fico tranquilo. Mas em estado de observação. E aí vejo um ser se escondendo. Ele apareceu na porta. E foi aí que eu despertei. Porém como eu estava com coragem. Eu percebi que eu estava em projeção. Ele estava atrás da parede da porta do quarto. Creio que ele tenha percebido. Que eu tinha despertado. Foi quando ele colocou a cabeça. Para tentar me ver. E eu o vi novamente. E ao perceber que eu o vi. Ele rapidamente se escondeu. Atrás da parede novamente. Lembrei de dois youtubers. Que já falaram. Sobre seres que tentam roubar energia. E um deles. Não me lembro o nome. Diz que quando eu chegava em casa. E algum espírito tentava assustá-lo. Ele dizia algo do tipo. Nossa. Que medinha dele. Sabe. E o outro. Disse que a energia. Para eles. Só serve se forem roubadas. E ao vê-los se escondendo. Atrás da parede. Eu disse sorrindo. E levantando a mão direita. Ai Jesus. Resolve isso aí para mim. E aí eu já não lembro mais. O que aconteceu depois. Mas eu lembro de como ele era. Era uma sombra. Totalmente preta. Na região do tórax. Havia uma cor semelhante. A da lava de um vulcão. Não aquele vermelho alaranjado. É. É isso? Na região do tórax. Havia uma cor semelhante. A da lava de um vulcão. Ou é aquele vermelho alaranjado. Algo assim. Acho né. Sim. Espirros. O que me chamou muito a atenção. É que os seus olhos. Também tinham essa mesma cor. Então era aquele vermelho alaranjado. Como se fosse lava. O terceiro ser. Era pela manhã. Parecia que. Parecia ser entre sete e oito horas da manhã. Quando simplesmente abriu os olhos. E vi um homem. Em pé. No meu quarto. De costas para mim. E olhando lentamente. Assim para as coisas. Como se ele não soubesse onde estava. Ele ia girando lentamente. Olhando para a parede. Para o guarda roupa. Até que finalmente. O olhar dele chegou até mim. Seus olhos eram negros. Ele era branco. Magro. Estava com calça jeans. Uma camisa por dentro. E outra camisa xadrez por cima. Aberta. Vermelha e azul. Quando os nossos olhares se encontraram. Eu não quis saber quem era. Eu não saí totalmente do corpo. Eu senti apenas a minha cabeça. Assim até a região do tórax projetada. E aí eu disse. Vai embora. Ao que ele deu um passo para trás. E eu disse novamente. E aí ele deu mais um passo para trás. E na terceira vez que eu o repreendi. Ele desapareceu. Esse terceiro parecia ser desencarnado. Mas eu não soube lidar com isso. E não quis conversa. Este foi o meu relato Ana. Caso alguém saiba. Quem eram estes seres. E se eu preciso fazer alguma coisa. Para me proteger. Além de orar diariamente. Deixem nos comentários. A propósito. Orem por mim. Mandem pensamentos positivos. Para que eu encontre o meu caminho. E o meu propósito de vida. E cumpra a minha missão nessa terra. Gratidão hoje. Gratidão sempre. Um beijo para você. Muito obrigada. Fique tranquilo. Você vai achar. Na hora certa. No tempo certo. Tudo acontece na hora que tem que acontecer. Aproveite o processo. Aproveite a jornada. Como dizem. Não é? Que você vai descobrir. Ou no fundo você até já sabe. E resiste quanto a isso. Sabe? Algo assim. É. Mas. Eu acredito que você tem. Essa sensibilidade. Aí aguçada. Talvez eles até percebam isso. Por isso eles vêm até você. Então eu acredito sim. Que você tem que estudar. Para entender. E então saber como lidar com isso. E às vezes até ajudar. Né? Repreender. Mandar uns. Para o lugar deles. Falar. Olha. Eu sinto muito. Aqui não. Aqui não. João. Aqui não. Zé. Sabe? Então. Para aprender. Saber como lidar com essas. Que vêm. Talvez só para atazanar mesmo. Para tentar prejudicar. Às vezes é mandado. Ou sei lá o que. Está por aí. Zanzano. Falava para a luz. Ou então. Algum espírito perdido. Como no caso desse último. Parecia que ele estava meio perdido mesmo. Talvez ele precisasse de ajuda. Você só mandou ele vazado ali. Coitado. Mas. Não julgo. Eu não sei se faria diferente. Ai ai. Mas. É importante entender. O que acontece com você. Porque. É fato que. Isso tem acontecido. Você tem essas projeções. E tudo mais. Quem sabe. Você consegue. Então. Ajudar. Pessoas. Encarnadas. Ou desencarnadas. Com esse seu. Dom. Digamos assim. Não é? Então. Quem puder ajudar. Deixe nos comentários. Sempre com respeito. Ok? Bora para o próximo relato. Que é este daqui. Minhas vidas. E meu Exu. Olá. Assombrados. Babies. Pets. Eu sou sua fã Ana. Sou apaixonada pelo seu trabalho. Seu modo de ser. Simplicidade. Empolgação. Ou contar os relatos. Muito obrigada. Saiba que você presta também um serviço à espiritualidade. Contando as histórias de quem já não está mais entre nós. E ficam felizes ao saber que suas histórias estão sendo ouvidas. Isso é muito legal. É. Acho muito legal deixar registrado tanta história boa. Tanta história que é tão legal, sabe? Não é ficção. Porque isso existe. Essas coisas acontecem. Pessoas têm histórias incríveis. E ficam muitas vezes ali com elas. Morre com elas. Então aqui a gente pode compartilhar. Inspirar. Fazer outras pessoas entenderem. Não se sentirem sozinhas também com essas experiências. E deixar registrado. Tanta história bonita que a gente já contou aqui também. Mas é legal. Muito bom. Eu acompanho o canal há anos. Nem me lembro há quanto tempo. Como já conheço. Me identificarei aqui como Lua. E todos os nomes já estão trocados. Obrigada. Esse é o meu primeiro relato. E eu estou tão feliz. Pretendo mandar outros. E também preciso dizer que pedi autorização para contar ao outro. Ao outro envolvido nessa história. O meu amado Exu. Estou lhe escrevendo primeiro em um caderno. Para depois passar para o e-mail. Para não esquecer de nada. E tudo ser revisado. Aí. Muito bem. Obrigada. Eu começo dizendo que venho de uma família espírita. Kardecista. Fui criada com esses valores. E sempre participei das reuniões. Passei pela minha fase rebelde na adolescência. Em que não acreditava em nada. E me considerava ateia. O tempo passou. A minha mãe conseguiu me convencer a voltar a frequentar a religião. E depois de muito tempo na assistência. A minha mediunidade foi se aflorando. Foi crescendo. Comecei a sentir cheiros sem explicação lógica. Ser acordada por uma voz me chamando. E eu sabendo que estava sozinha em casa. Chegou o ponto de eu ser acordada com a voz da minha mãe. Junto aos gemidos que ela faz quando está com dor. Comecei a ver espíritos nitidamente. Como as pessoas morreram. Espíritos negativos transformados em animais. Entre muitas outras situações. Outras coisas. Passei um ano sendo médium. Sentada na mesa recebendo e auxiliando os espíritos. Em uma bela noite em que eu trabalhava em um restaurante. Em julho de 2021. Eu distraída ali lavando louça. Ouço nitidamente bem ao meu lado a palavra tatá. Eu parei e buguei. Sabia que não tinha sido ninguém que estava na cozinha junto comigo. Guardei aquilo para mim. Saí do serviço e comecei a pesquisar loucamente. E descobri que se tratava de um Exu. Exu Tatá Caveira. Fiquei fascinada e com medo ao mesmo tempo. Pois fui ensinada por minha mãe que Exu e Pombagira eram coisas malignas. Mas enfim a curiosidade me falou mais alto. E eu acabei indo em um terreiro com a minha tia. Que nem sabia que frequentava um até aquele momento. Me apaixonei perdidamente. E depois de passar com três entidades diferentes por três semanas seguidas. E as três me falarem a mesma coisa. Eu pedi autorização da mãe de santo da casa. E entrei para a gira. Conheci as minhas entidades. Os meus orixás. E o amor foi se desenvolvendo por cada um. Alguns meses depois. Eu incorporada com o meu Exu. Ele contou a sua história. Em 1489 em Portugal existia um jovem muito pobre que vivia em uma casa de madeira com seu pai e sua mãe já idosos. Ele e seus pais trabalhavam para um senhor muito rico, dono de um palacete. Esse senhor tinha uma filha por quem esse jovem era muito apaixonado. E essa mulher também nutria por ele uma paixão avassaladora. Ele, Manuel, alto, branco, cabelos castanhos claros e olhos verdes. Ela, Juliana, baixa, branca, olhos e cabelos castanhos. Os dois se encontravam escondidos. No começo só para estarem perto um do outro. Mas acabaram se entregando a paixão em um dos quartinhos do palacete. Mas, infelizmente, eles foram pegos pelos guardas, mandados pelo pai, que desconfiou das muitas desaparições da filha e mandou que fosse seguida. Ele foi pego por dois guardas e apanhou bastante. Por sorte, conseguiu se desvencilhar e fugiu graças à janela aberta que tinha no quartinho. Acabou fugindo para o porto e acabou se deparando com um navio que logo partiria. E aí ele deu um jeito e conseguiu entrar, sem ser visto. O destino era o Brasil. Aqui ele se enfiou mata adentro e depois de alguns dias de sofrimento, fome, sede, frio, dor e saudade, ele encontrou uma mulher que o ajudou. A mulher era linda, branca, cabelos negros longos e usava roupas simples. Manuel descobriu que essa mulher era uma bruxa da floresta. Os dois se tornaram bons amigos e acabaram um ajudando o outro. Depois de algum tempo, a raiva de si mesmo por ter fugido, a saudade, a preocupação por ter deixado seus pais para trás, que dependiam totalmente dele, e a saudade de seu grande amor, cobraram o seu preço. E ele acabou tirando a própria vida. Acordou no pós-vida, no seu próprio inferno pessoal, sendo devorado por vários bichos, cheio de bigatos e sem conseguir se mexer. Depois de muito, muito tempo nesse martírio, foi resgatado por espíritos de luz e com muito estudo e preparo, se tornou um Exu. Acabou descobrindo onde estava o seu grande amor e que ela estava prestes a reencarnar. Pediu autorização e se tornou o guia de frente, o responsável por essa que vos fala. Amo por demais o seu tatá. Laroyer ao meu grande guardião. E é isso, Ana. Se ficou grande, me desculpe. E ainda resumi muita coisa. Estou ansiosa para ouvirem sua linda voz. Beijos e até mais. Um beijo para você, muito obrigada. Mas, peraí, eu não entendi. Ele, o seu Exu, é... Você era a moça que ele amava lá em 1489? E ele veio para ser o seu guardião aqui? Você reencarnou aqui? É você? Não entendi, é? Que legal, que louco. Nossa, muito interessante. Que legal, muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. E... Bora para o próximo relato, pessoal. Sempre lembrando, se for comentar, que seja com respeito, ok? Vamos para o próximo, que é este. Promessa Santo Expedito. Vamos ver. Oi, Ana, tudo bem? Meu nome é fulana. Finalmente serei chamada de fulana. E venho pagar uma promessa que fiz a Santo Expedito. O relato não terá nomes. Ok. Bom, eu acompanho o canal há anos e tenho alguns relatos na minha família aqui que estou postergando em contar. Já que preciso sentar-me com a minha mãe para que ela me relate os detalhes precisos. Mas vamos então para o relato que será curto e sucinto para o que realmente importa, né? Há pelo menos três anos, as coisas começaram a ficar difíceis financeiramente aqui em casa. Eu moro com a minha mãe, com o meu pai e com o meu irmão um ano mais velho que eu. Foram vários acontecimentos que geraram o problema financeiro. Viagens para visitar o meu avô com câncer e minha avó acamada. Uma pandemia em que aqui todos pegamos o vírus e muitos gastos com remédios. Pegamos chikungunya e mais enormes gastos com remédios. Minha mãe perdeu o emprego, pois mudança de prefeito em cidade pequena muda tudo. Meu pai passou a ganhar menos por conta da função que exercia na prefeitura. Ficou doente um tempo. E mais inúmeras coisas que aconteceram até hoje que fizeram com que as coisas ficassem difíceis, sabe? Com isso ainda teve a morte do meu avô materno que estava com câncer de estômago. E dez dias depois a morte da minha avó paterna que contraiu o vírus e não resistiu. Foi um período indescritível de dificuldades. Mas sempre pedi a Deus força. Pois duvidei muitas vezes da bondade dele em deixar tantas coisas difíceis acontecerem. Após isso, minha avó tem casa... Após isso, minha avó tem casa que devia... Minha avó tem casa que devia ser vendida e esse meu avô deixou dinheiro e uma casa também que está para ser vendida. Tá, então peraí. Após isso, minha avó tem uma casa que deveria ser vendida, é isso? E esse meu avô deixou dinheiro e uma casa também que está para ser vendida. Porém, toda a burocracia do Brasil e a dificuldade em vender imóveis deixou tudo parado. Enquanto passávamos dificuldades financeiras e com imóveis para vender e dinheiro para receber, né? Ficou lá tudo parado. A gente precisando, porém, estava difícil. Nós já estávamos ficando sem esperanças. Tamanha chateação e dificuldade que tudo estava acontecendo. Minha mãe sempre com fé, eu também, rezávamos, mas não obtínhamos resultado. Foi aí, então, que eu vi no seu canal, em uns dois relatos, pelo menos, promessas a Santo Expedito. E aí eu pensei, por que não tentar? Eu não tenho mais nada a perder. Já rezei tudo, sabe? Eu já rezei tudo que tinha que rezar, então, né? Não custa. Foi aí que eu prometi a Santo Expedito que eu ia acender velas para ele e rezar a sua oração, até que algum dinheiro chegasse para nós. E prometi enviar o meu relato para você, assim como vi nos relatos. Pois bem, comecei a rezar, rezava o terço dele com fé e pedia. Até que um dia achei um vídeo da novena de Santo Expedito. 42 minutos de vídeo. E pensei, vou orar com muita fé, pois é essa novena que vai nos salvar. Fiz a novena e, no mesmo dia, recebemos a notícia que tinha alguém interessado na casa da minha avó. Eu fiquei até arrepiada. Já estava rezando há umas duas semanas o terço dele e tinha começado a novena naquele dia. Fiquei super feliz e tive certeza que Santo Expedito ia me atender. Continuei rezando e, menos de duas semanas após a notícia, uma pessoa fechou o acordo e comprou a casa. Inclusive, a notícia foi recebida em um dia que eu fiz a novena e foi duas horas após ter feito a novena naquele dia. Tipo, fiz a novena às 10 da manhã e meio-dia recebi a notícia. Eu fiquei tão feliz. Eu chorei e agradeci muito a Santo Expedito. Recebemos um pouco do valor, que ainda faltam muitas dívidas a serem pagas, né? Mas já saímos do sufoco. Devo toda essa glória a Deus e a Santo Expedito. E venho deixar o meu relato para que vocês tenham fé e peçam com fé que serão atendidos. Agradeço muito, Ana, se o meu relato for lido. Quero que mais pessoas renovem a sua fé e saibam que tempos difíceis todos nós passamos. Tem muitas outras tristezas e dificuldades que eu nem contei no relato que nós passamos, né? Pois senão ficaria muito grande aqui a história. Mas só Deus sabe quantas tristezas e coisas ruins nós passamos nesses últimos anos. E agora eu sei que foi só um momento de teste. Tudo se resolveu e só irá melhorar. Um beijo na sua família linda. Que Deus e Santo Expedito abençoe todos vocês e os assombrados. Logo volto com os relatos que prometi contar. E não se esqueçam. Tudo posso naquele que me fortalece. Um beijo para você. Muito obrigada. A fé é muito importante, gente. Não subestimem a fé. Muito legal. Que bom que deu tudo certo. Nossa, eu conheço várias histórias. Eu amo ouvir esse tipo de histórias, sabe? Quando a gente ia na casa de uma tia, de alguém mais velho, geralmente. Sempre tinha umas histórias desse tipo. E eu ficava sempre assim, tipo... Que legal, né? Como essas coisas acontecem. E eu nunca acreditei que era coincidência, sabe? Sempre acreditei no dedinho da espiritualidade nas coisas. Agora vamos para o próximo relato, que é este. Legionárias de Maria. Vamos ver do que se trata também. Olá, Ana, Matheus, bebês, pets e assombrados. O relato não contém nomes e eu espero que gostem. Eu me chamo fulana. Tenho muitas histórias assombradas e cabeludas para enviar. Inclusive, já tenho duas páginas escritas sobre os meus sonhos com entidades de matriz africana. Mesmo sendo católica desde o meu nascimento. Ana, o relato que eu vou contar hoje é mais light. E aconteceu comigo no mês passado. Na verdade, aconteceu em maio. Eu não me lembro ao certo a data. Ana, uns quatro meses atrás, eu fui diagnosticada com ansiedade. Sempre trabalhei com vendas, metas, prazos. E, infelizmente, por conta dessa pressão, acabei desenvolvendo esse transtorno. Desde então, faço acompanhamento com psicólogo e psiquiatra. Porém, no mês passado, mesmo com a medicação, comecei a me sentir desanimada, com dores no peito e um frio na barriga, sabe? Como se eu estivesse descendo uma montanha russa. Sempre que eu pensava no meu trabalho. E, ao ser cobrada por resultados de uma forma mais brusca pelo meu gestor, eu tive uma crise de choro. Eu chorava compulsivamente até perder o ar. Por causa deste episódio, fui novamente ao psiquiatra. Onde o mesmo me diagnosticou com depressão e me deu 14 dias de atestado médico. Ana, eu sempre fui uma pessoa muito alegre. Eu alegrava as pessoas falando coisas engraçadas e sempre gostei de ver as pessoas felizes. E, sem querer me gabar, mesmo sendo uma leonina nata, sempre fui muito elogiada pelo meu sorriso, desde criança. Eu tenho uma risada meio alta escandalosa. Que, muitas vezes, fazia as pessoas rirem só por ouvirem. E eu tenho os dentes brancos e grandes. O que fez algumas pessoas da minha família até me apelidar de sorriso de 70 dentes. Pois é, Ana, 70 dentes. Já à noite, liguei para minha mãe. Eu moro sozinha, mas no mesmo bairro que ela. E contei sobre o ocorrido e o meu diagnóstico. Ela tentava me distrair falando sobre outras coisas para a conversa ficar um pouco mais leve, sabe? E, depois de alguns minutos, encerramos a conversa. Desliguei o telefone. Pedi um fast food via delivery. Eu estava sem ânimo para cozinhar. Assisti um pouco de TV. Tomei um banho e dormi. E tive um sonho. Sonhei que eu estava na casa da minha mãe. Nós duas estávamos arrumando a árvore de Natal. Separando enfeites e conversando. Quando, de repente, eu olhei para a porta e vi vários espíritos entrarem na casa da minha mãe. No sonho, eu ficava assustada e tentava disfarçar. Pois a minha mãe não gosta de falar dessas coisas. Mas, aí, esses espíritos começaram a se materializar e eram seis ou sete mulheres com roupas normais. E algumas delas seguravam a Bíblia na mão. Elas eram negras e pareciam muito aquelas cantoras de coral de igreja americana. Aquelas que a gente vê nos filmes? Uma delas, a mais alta, se aproximou de mim. Colocou as duas mãos no meu rosto e perguntou se eu estava bem. E eu respondi que sim. Ela começou a conversar comigo e me explicar algumas coisas que eu não me recordo tudo ao certo. Mas, dentre essas coisas, ela me explicava a essência e a importância do Natal. Ana, teve uma hora no sonho que eu perguntei se ela era Nossa Senhora Aparecida, por ela ser negra, né? Mas, na minha imaginação, Maria era mais nova. Mas, essa senhora que falava comigo já beirava uns cinquenta e poucos anos. Ela sorriu amigavelmente, juntamente com todas as outras mulheres do grupo que, pelo jeito, acharam graça da minha pergunta. E respondeu, levantando as mãos para o alto, quem dera, mas somos da equipe dela. E, ainda, ao fundo, eu ouvi algumas dessas mulheres falando assim, somos da Legião de Maria. E, nisso, outra dessas mulheres, uma mais baixa e gordinha, tocou no meu rosto, alisando as minhas bochechas com muito carinho. Como se eu fosse uma criança mesmo. E me disse algo que eu nunca tinha ouvido. Ela me disse assim, em um tom bem alegre e extrovertido, sabe? Ela disse assim, o perfume do mundo é o seu sorriso. Bora deixar esse mundo mais cheiroso? E eu acordei falando, bora? Aí eu fiquei um tempo parada, rindo e tentando entender tudo aquilo. Parecia muito real. Eu ria sozinha, sabe? Uma sensação estranha de alegria, de acolhimento, de paz. Levantei, tomei meu café e vi que no celular tinha algumas ligações perdidas da minha mãe. Pois ela entra cedo no serviço e acha que todo mundo acorda cedo também. E aí eu liguei de volta. Ela não pôde atender, pois trabalha na cozinha de uma escola e é bem corrido. Mas fomos conversando por mensagens e em uma das mensagens eu contei o meu sonho para ela. Yana, minha mãe me mandou um áudio chorando, toda emocionada, falando que na noite anterior ela havia pedido a Nossa Senhora que conversar... Ela havia pedido a Nossa Senhora que conservasse o meu sorriso e me ajudasse nessa fase depressiva. E pelo jeito a Mãezinha do Céu atendeu. Pensei e meditei sobre essa frase que elas me disseram e acho que eu entendi. O nosso sorriso tem o dom de iluminar e acolher o outro. E o simples gesto de sorrir é um ato de força, resistência e esperança. Estou fazendo o meu tratamento e em breve voltarei a ser a fulana de antigamente. Não tenho dúvidas. Muito obrigada pelo espaço, vocês são luz na vida das pessoas. Beijos da fulana. Um beijo para você, muito obrigada. E sim, isso vai passar e você vai voltar a ter o seu sorriso assim como essas mulheres te falaram. Que legal, né? Olha só como eu falo, gente, não tem coincidência. E olha só a oração de uma mãe também, né? Muito, muito bom. Muito legal. Amo essas histórias. Conte a sua também. Tenho certeza que já aconteceu algo parecido com você. E aí você pode compartilhar isso conosco, ok? Bora para o próximo relato. O dia que a minha mãe colocou obsessores para correr. Olha lá, estou falando de mãe aqui, ó. Mãe falando, ó, vaza daqui. Aqui não, aqui não. Hoje não, hoje não. Vamos lá. Oi, Ana, Matheus e assombrados. Eu me chamo fulana, mas como é de praxe, pode me chamar de fulana. Esse é o meu segundo relato. Segundo relato que envio. O primeiro ainda não foi lido. Desculpa. Será que não li mesmo? De repente. Mas fique quieto. Deixa eu deixar ele quieto. Não, não vou deixar ele aqui. Vamos lá. Hoje vim relatar mais uma experiência sobrenatural que eu tive. Nesses meus quase 44 anos de vida. Mas vamos parar de enrolação e bora para mais um relato. Quando eu tinha por volta dos 9 anos de idade, a minha mãe se mudou para uma casa. A vida toda eu morei numa comunidade muito violenta no Rio de Janeiro. E o lugar por si só já é extremamente carregado. Por ter tido muitas mortes violentas. Sabe, Ana? Crescer num lugar assim marca a gente para sempre. Mas voltando. Quando chegamos na casa, eu senti um ar muito pesado. Quando vizinhos falaram para minha mãe que tinham assassinado dois homens no banheiro. E mesmo assim, a doida da minha mãe ainda queria se mudar para lá. Olhando a casa, ainda havia marcas de sangue no banheiro. Antes da mudança, ela pintou, limpou a casa toda e em uma semana já estávamos na casa. Eu não me lembro ao certo quando os fenômenos começaram. Mas foi assim, uma madrugada, o chuveiro abriu sozinho. Barulhos de coisas caindo na cozinha. As madrugadas começaram a virar um pesadelo. Ninguém conseguia dormir em paz. Minha mãe tinha um rosto de Papai Noel de gesso na parede. E eu via, Ana, os olhos desse Papai Noel se mexendo. Eu tinha uma cabeça de boneca de tamanho real. Naquela época, a gente não tinha dinheiro para comprar brinquedo, sabe? E eu achei essa cabeça aí para brincar. Eu colocava em cima do guarda-roupas. E também passei a ver os olhos dessa boneca se mexendo. Olha, o pavor era inexplicável. Passei a ir com os meus irmãos pequenos para a igreja, pedindo a Deus que essas coisas parassem. Mais de nada adiantava. Eu já não queria mais ficar em casa. E não adiantava eu falar com a minha mãe, pois, como sempre criança, sempre tem a imaginação fértil, né? Quando eu ia tomar banho, sempre me sentia observada. Eu via vultos passando de um lado para o outro. Até que um dia, acredito eu que minha mãe também já estava de saco cheio dessas manifestações. E em uma madrugada, quando o chuveiro ligou sozinho e o barulho na cozinha começou simultaneamente, ela levantou com uma fúria e disse aos berros. Eu não matei ninguém, não, seus filhos da... Parem de me perturbar. Sai da minha casa agora. E vão para a casa de quem matou vocês. Ou vão para a casa do ca... Ana do céu, você acredita que as manifestações simplesmente pararam? Acredito. Eu, logo depois disso, joguei aquela cabeça de boneca fora e nunca mais coisas assim voltaram a acontecer. Do jeito que a minha mãe era, até as almas perdidas tinham medo dela. Acharam rapidinho outro lugar para perturbar. Bom, obrigada Ana, Matheus e Assombrados por mais uma oportunidade de contar as minhas experiências com o Sobrenatural. Um grande beijo a todos. Um beijo para você, muito obrigada. E não é a primeira vez que eu escuto aqui que quando uma pessoa fala, mas fala com vontade. Fala com propriedade. Para, tipo, vai embora, chega, sabe? Se lasque, se manque, o negócio para, acaba mesmo. Dá certo. Assim, eu teria um pouco de cuidado, assim, para não desrespeitar, não usar muito palavras. Eu entendo que ela estava por aqui já, né? Já tinha dado. Mas, é o fato de você falar com, sabe? Com essa, sem medo, sem mandar a real mesmo, assim. Ó, é o seguinte, aconteceu isso, mas ó, não tem culpa não. Minha casa, tô aqui cuidando da minha vida. Você vem ficar me atrapalhando, meu sono. Ai, dá-me paz. Vai perturbar outro. Não fiz nada com você. Vai perturbar quem te fez. Coitado, vai para a luz, não sei. Faço aqui uma oração, quer uma vela, sem uma vela, não sei. Mas me deixa. Preciso dormir, preciso trabalhar. Né? Alguma coisa assim. Aí funciona. Muitas vezes funciona. Agora, não sei também, né? De repente, assim, com o que você está lidando, o que tem lá dentro é algo mais pesado, algo mais tenso. E vai que você fala um negócio desse, xinga o negócio. Se é, as coisas pioram. Então, assim, vale a dica de você ser firme, falar com autoridade, né? Explicar, muitas vezes. Às vezes tem que explicar. Às vezes o espírito está ali achando que ainda é dono da casa e você manda a real para ele. Fala o seguinte, é tentar sempre manter o respeito. Até com o pessoal do lado de lá, assim, mesmo sendo alguma coisa ruim, né? Não xingar, essas coisas. Mas, ter confiança no que você está falando e falar sem medo. Parece que isso resolve também, né? Aí, se não resolver, de repente você pode fazer as malas, procurar um outro lugar, procurar um exorcista, alguma coisa assim. Bom, relato lido e vamos para o próximo e último relato de hoje, que é um curtinho e é este daqui. Cantiga de roda na igreja em Ubatuba. Ana, olá, adoro o canal de vocês e o relato... Ah, tá, eu li um relato dessa pessoa aqui. Eu sou do interior de São Paulo, mas já não moro mais em São Paulo há 28 anos. Bem, todo ano eu tiro as minhas férias no meu trabalho e desço para visitar alguns parentes, passear. Todo mês de janeiro eu volto para aproveitar a praia e vamos especificamente para Ubatuba, né? Litoral de São Paulo, praia que os meus filhos adoram e eu também. É um moço que nos conta, tá? Ocorre que neste janeiro de 2023, fomos para Ubatuba, estava tudo ótimo, porém na praia encontrei algumas pessoas que eu não queria e fiquei nervoso com a situação. Um dia acordei cedo e um pouco chateado, resolvi sair a pé da praia... Resolvi sair a pé da praia grande para a praia das Toninhas. Ana, caminhei uns dois quilômetros, cruzei a fronteira das duas praias e cheguei à praia das Toninhas. No início da praia das Toninhas, existe uma pequena igreja, uma igrejinha bem simples. Fiquei atentado a ir até essa igrejinha e rezar. Chegando próximo à igrejinha, comecei a ouvir uma cantiga, como se pessoas estivessem cantando uma cantiga de roda. Fiquei curioso e pensei em ver a apresentação dessa cantiga, porém ao chegar até a igrejinha não havia cantiga alguma, muito menos pessoas. Aliás, nem caberia no espaço uma roda de cantaria. Fiquei surpreso, pois ouvi mulheres cantando, porém ao chegar não tinha nada. Ana, eu entrei na igreja, rezei, pedi a Deus proteção e fui dar um suspiro no mar. Dei meia volta e voltei para o meu hotel. Bom, Ana, foi isso. Um relato simples, mas algo que me intrigou e me intriga até hoje. Abraços em você, no Matheus e nos Rampirinhos Babies. Pede para o Matheus voltar com os especiais, eu já falei, mas... Abraços, um abraço para você, muito obrigada. O que será? Será que era outra dimensão? Será que era um fantasma? Será que eram anjos? E essa cantiga vinha mesmo de dentro da igrejinha? Não era de algum outro lugar ao redor? Interessante. Bom, pessoal, cadê vocês? Esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado sempre. Se for comentar, que seja com respeito, ok? Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato, ok? Boa noite e fui! Tchau, tchau, gente!